Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Lanterna Verde nº 1, isso mesmo, a revista de Lanterna Verde foi relançada do nº 1, a fase que começou no Renascimento foi até o nº 27 e agora a revista é zerada. E esse recomeço da revista faz com que ela tenha esse modelo das novas mensais panini, capa cartonada, papel cochê, era uma das últimas que ele estava no modelo anterior, com a capa mole. Bom, e esse recomeço aqui da revista marca realmente o início de uma nova fase, uma fase bem diferente do que vinha antes, e uma fase que tem uma equipe criativa de peso, o Grant Morrison no roteiro e o Liam Sharp nos desenhos. O Grant Morrison dispensa apresentações, o cara foi responsável por grandes trabalhos tanto na Marvel quanto na DC, sei lá, o Homem-Animal, a Patrulha do Destino, fases longas na Liga da Justiça, no Batman, uma fase longa nos X-Men também. Já o Liam Sharp, embora seja bem famoso, não é tanto quanto o Grant Morrison, mas é um desenhista muito bom. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos dele pra vocês nessa revista do Lanterna Verde. Recentemente a Mythos lançou aqui no Brasil um quadrinho autoral dele, Capitão Stone, tem comentário de Capitão Stone aqui no canal. Um quadrinho no qual ele faz realmente vários experimentos com desenho, o cara manda bem. Talvez o mais conhecido dele, e pelo menos o que vem à minha cabeça agora, seja o trabalho dele à frente da Mulher Maravilha, como desenhista da Mulher Maravilha. Bom, particularmente, o Morrison é um autor que eu não tenho curtido tanto ultimamente. Seus últimos trabalhos não têm me agradado tanto. Eu gosto bastante de vários trabalhos da primeira fase dele, como, por exemplo, o próprio Homem-Animal, a Patrulha do Destino, a Liga da Justiça, embora não tenha lido todo o que eu li, eu gostei bastante. Assim, de todo modo, isso é o meu gosto. Essa é uma equipe criativa que agrega ao título, é uma equipe criativa que chama a atenção pro título do Lanterna Verde. Bom, o Lanterna Verde vem de duas fases bem longas. Primeiro, a maior, e que realmente foi um ponto de virada pro personagem, que é a fase do Jeff Jones, que trouxe o Hal Jordan de volta, introduziu diversos conceitos, como as tropas de várias cores, teve sagas como A Guerra dos Anéis, A Noite Mais Densa. E a outra fase é a do Robert Venditti, que herdou o legado do Jones, trabalhou, inclusive, muitos conceitos a partir daquilo que o Jones havia feito. Bom, nesse sentido, o trabalho do Morrison aqui é mais um ponto de inflexão. Ele é uma espécie de volta ao básico. Isso, é claro, não significa que nós não vamos ter conceitos malucos, por exemplo, as viajadas do Morrison, não significa isso. Mas que essa série aqui, ela não tá lidando tanto com o legado das anteriores. A impressão que a gente tem é que o Grant Morrison deixou de lado muito daquilo que era feito antes, só meio que deu uma arrumada na casa pra seguir em frente. Mas o foco dele vai ser os conceitos que ele vai trabalhar, vão ser as coisas que ele quer fazer. Inclusive, algumas coisas, assim, a gente estranha um pouco, por exemplo, a postura dos guardiões do universo. Mas ele realmente quer marcar uma espécie de novo começo, né? Começa a partir daqui. Ele não tá trabalhando a partir do legado que o Jones construiu. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Isso aqui vai ser uma trama policial, que o foco é no Hal Jordan e que vai lidar com uma espécie de conspiração em curso, né? Dentro da tropa dos Lanternas Verdes, também uma ameaça grande que está se construindo ao universo, né? Em alguns momentos, o clima dessa história me lembrou muito, o Morrison não gostaria de ouvir isso, mas me lembrou muito aquilo que o Alan Moore fez no seu trabalho nos encontros com a tropa dos Lanternas Verdes, né? Que era aquela coisa, né? Contos mais fechados, com conceitos bem criativos, assim, uma espécie de choques futuristas de Targ. Esse é uma espécie de quadro da revista 2000 AD, 2000 AD, da Inglaterra, que o Moore escreveu muito, né? Esses contos, assim, eles são sempre contos de uma pegada de ficção científica, mas curtinhos, né? O trabalho do Moore na tropa dos Lanternas Verdes me lembrou um pouco isso, né? E o clima disso aqui me lembra também o que o Moore fez na tropa das Lanternas Verdes. Claro que o Moore está trabalhando com contos curtos, né? Aqui é uma fase de maiores pretensões. Os Estados Unidos já passou de 10 edições, né? Bom, e no começo nós temos alguns Lanternas Verdes lidando com uma quadrilha num planeta X lá, né? Há alguém por trás dessa quadrilha, né? Que está angariando componentes para algo grandioso que a gente não sabe o que é. Bom, a quadrilha é presa, a quadrilha é presa. O Lanterna que as transporta acaba caindo na Terra. O Hal Jordan estava aqui na Terra sem usar o anel. Ele está com o anel, mas o anel está descarregado, né? Estava vendo meio frustrado, não conseguindo se manter em emprego. O anel está descarregado, porque isso é fruto das poucas diferenças da fase anterior, né? Que havia uma espécie de vírus nas baterias e o Hal Jordan estava sem a bateria dele. Bom, então ele está aqui, ele lida com esses aliens que caíram na Terra. Ele vai ter que lidar um pouco com esses aliens que caíram na Terra. Inclusive ele vive uma espécie de déjà-vu com a queda de uma nave de Lanternas Verdes e ele lidando com esse alienígena lá. A origem dele é assim, né? E recarregando o anel para partir para cima dos aliens, né? Esse é o comecinho da história, né? Ele prende os aliens e é chamado a Oa, onde ele é encarregado de uma investigação que pelo visto vai ter a ver com um infiltrado na tropa dos Lanternas, né? Se as coisas estão organicamente ligadas, a gente não sabe. Mas que ele ouve essa informação, ele ouve. Bom, eu posso dizer que nesse começo da história nós não tivemos nem o melhor nem o pior do Grant Morrison. Do Grant Morrison mais recente. Vamos lá, o que eu acho do Grant Morrison, né? Ele é conceitualmente muito criativo. Ele tem ideias muito boas, mas ele é narrativamente confuso, pelo menos nas suas últimas obras. Ele é mais experimental na narrativa. Tem gente que gosta mais disso, tem gente que gosta menos disso. Eu, particularmente, não curto tanto, né? Aqui nós não temos nem, sei lá, esse ápice da criatividade, nem essa confusão na narrativa. E eu não acho uma má notícia, não. Ao contrário, eu acho isso uma boa notícia. Por quê, né? Bom, ao que parece, o Grant Morrison aqui está contando uma história que vai ser menos truncada, sei lá, menos hermética. Isso é bom, porque, assim, é um título mensal, assim, é um título mensal, não é uma graphic novel, não é uma coisa no canto do universo, né? É um título de um dos personagens que é mainstream da DC. Só que, ao mesmo tempo, embora o começo seja morno, ele, assim, o cara é criativo, a gente sabe. Então, assim, a possibilidade disso aqui render coisas interessantes não é pequena, né? Ao que me parece, essas duas edições, na edição brasileira, tem duas edições da mensal dos Estados Unidos, né? Aqui tem Lanterna Verde 1 e 2, né? A mensal americana, né? Bom, nessas duas edições, me parece que o Morrison está arrumando tabuleiro, acertando as coisas, meio que deixando pra trás a fase que veio, pra aí, realmente, começar a contar a sua história, né? Se ele mantiver a narrativa assim e agregar elementos criativos, assim, eu acho que isso aqui tende a ser bem legal. Eu lembro, o Homem-Animal dele é assim, né? Criativamente muito legal, mas não é narrativamente truncado, não é hermético. Entendo que tem pessoas que gostam, né? Mas não é tanto a minha, assim, não é tanto a minha. Eu acho, inclusive, assim, que o começo está morno. O começo, enfim, essa edição aqui, pra mim, foi morna. Mas vamos ver o que que vem pela frente e eu acho que as possibilidades são boas, né? E vamos lá. O que, vamos ver o que que ele vai dar, né? Assim, nesse recomeço. Ele vai introduzir conceitos que vão dar pra gente... Dar um pós-Jones, né? Um Lanterna pós-Jones. Uma outra pegada, inclusive, pros que vierem, né? Ele vai construir legado ou, na verdade, vai ser uma fase que não lida tanto com esse legado do Jones, mas é fechada em si mesmo. Bom, por enquanto, não dá pra dizer. Só dá pra dizer que é bem diferente do que estava sendo feito até então. Bom, é isso. Agradeço por você ter visto o vídeo, né? Não posso deixar de pedir. Dá aquele teu joinha. Deixa teu like. É isso. Ajuda bastante o canal. Se você gostou do vídeo, compartilha. Mostra pros teus amigos. É isso que faz o canal crescer. Se você não é inscrito no canal, claro, te convido a se inscrever. Te convido a se inscrever. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Recentemente, tem tido bastante comentários de quadrinhos da DC. Por último, mas não menos importante, eu deixo um link da Amazon em todos os meus vídeos. Na descrição de todos os meus vídeos. Caso você faça uma compra por um desses links, você vai comprar qualquer coisa na Amazon por um desses links. Isso ajuda o canal a se manter, o canal a melhorar. a gente realmente ajeitar e melhorar um pouquinho as coisinhas por aqui. Bom, para então. Um abração e até o próximo vídeo.